Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, se vai ser de tarde, de noite ou de manhã. Mas bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde e boa noite pra quem é de noite. Gente, eu venho, muita gente tá entrando, né, tanto nas meninas que eu conheço no zap, como algumas pessoas que tão me perguntando. Ai, você não vai doar seu cabelo? Ah, teu cabelo não vai ter doado? E outras, né, umas que não gostam muito de mim, ficam entrando nos comentários falando Ah, você é uma mentirosa. Ah, você não vai doar teu cabelo coisíssima nenhuma. Você só tá fazendo isso pra ganhar audiência. Gente, julgar é muito bom, né? Julgar é maravilhoso. Mas vocês não queiram estar na pele das pessoas que estão sendo julgadas. Porque eu, gente, tô sendo julgada por uma coisa que eu quis fazer o bem, entendeu? Eu quis fazer o bem. O rapaz lá, né, tá com o meu número. Tá com o número da minha menina. Pra quando ele tiver um tempo, ele confeccionar a peruca. Porque eu não vou cortar o meu cabelo, gente, e deixar lá jogado pra ele fazer só no dia que ele bem quiser. No dia que ele tiver um tempo. Não vou, gente. Vocês fazeriam isso? Não fariam. Arrumei, gente. Mandei muitos e-mails pra gente aqui de Fortaleza. Só duas pessoas me responderam. Uma me respondeu que não tinha tempo. A outra me respondeu e mandou eu mandar a foto do meu cabelo pra ela. Mandei vídeo. Aí ele falou assim, olha, moça, eu faço. Mas 50% do seu cabelo tem que ser pra mim. E 50% eu faço a peruca dela. Sem cobrar nada. Aí eu falei, pra mim tá ótimo. Pra mim tá maravilhoso. Não tem problema. Aí conversei com a mãe da menina. A mãe da menina, ah, o cabelo é da minha filha. O cabelo é pra minha filha. Não posso. Não vou dar, não. Não vou aceitar, não. Aí eu disse, então pronto. Então você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar a boa vontade do rapaz, do outro. Pra ele poder confeccionar essa peruca. Porque, gente, é caro pra confeccionar uma peruca. É caro. Eu não tenho condições. Se eu tivesse dinheiro sobrando, com certeza eu faria. Entendeu? Mas só porque eu não tenho. E a mãe da criança também não tem. Aí as pessoas ficam me julgando, gente, não é assim. Ai, mas a menina tá em estado terminal. Sim, sim. O médico deu poucos dias de vida, poucos meses de vida a ela. Mas eu, gente, eu não vou me sentir culpada por causa disso. Porque eu tô fazendo a minha parte. Não sei se vocês estão me compreendendo. Eu tô fazendo a minha parte. Agora a mãe dela que não aceitou. O rapaz fazia a peruca pra ela, gente. Em cima do ombro, ou embaixo, ou aqui. Mas a metade do meu cabelo saindo pra ela. E, gente, eu vou ser sincera com vocês. Vou doar, sim. Na hora que o rapaz fala lá. Por quê? Porque na hora que eu vi aquela menina, gente. Tocou no meu coração. Falou, não. Vou dar o cabelo a ela aqui. Deus tá falando dentro de mim pra me fazer isso pra ela. Aí você... Aí tem gente que diz, Ah, por que você não doa pro Perto é Pão? Gente, o Perto é Pão, a gente doa. E tem cabelos que ficam... Ninguém nem sabe pra quem que vai doar. Entendeu? E, às vezes, dura muito tempo lá. Se eu fosse doar o cabelo, daqui que eles fizessem a peruca pra menina, a menina não estaria mais aqui. Entendeu? E o meu coração, gente, tocou pra mim doar pra ela. Entendeu? Na hora que eu vi ela, eu vi, não. É pra ela que eu quero dar. Entendeu? Porque, gente, não é fácil você se desfazer de uma coisa que você gosta. Gente, eu amo meu cabelo. Eu adoro meu cabelo. Mas pra aquela menina, eu vou doar o cabelo, sim. Vou sim, com certeza. Não resta nem dúvida. Deus sabe do meu coração. Deus sabe o quanto que meu coração é bom. Não sou uma pessoa perfeita. Sou cheia de defeitos, gente. Que vocês nem imaginam. Como qualquer um de vocês. Tá bom? Mas eu sou uma pessoa boa. Tenho um coração bom. Vocês não imaginam quanto vai ser a felicidade no dia que ele cortar o meu cabelo e eu doar o cabelo pra ela. Mas, infelizmente, tem pessoas que não sabem da situação e ficam falando besteira. Ai, você é mentirosa. Você tá inventando. Gente, eu não preciso inventar nada, tá? Não preciso inventar nada. Não tenho. Não tenho por que inventar. Não é minha índole fazer isso. Não é. Tá bom? E eu não tenho por que provar nada. Nada pra quem não acredita em mim. Mas quem acredita, quem já me conhece um pouquinho do canal, sabe a pessoa que eu sou. Detesto mentira, gente. Detesto hipocrisia. Detesto gente que gosta de rebaixar os outros pra se sentir melhor. Ai, mas você faz resenha assim? Faço resenha do que é errado, tá? Faço resenha do que é errado. Jamais vou pegar uma pessoa inocente e tacar no canal. Pra fazer resenha sobre ela. Se ela não fizer por hoje, né? É isso, gente. Pro vídeo não ficar muito extenso. Vou terminando aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus que vocês tenham um domingo assim maravilhoso, tá? Ai, gente. Vai ter o sorteio, tá bom? Só tô esperando aqui eu me recuperar mais um pouquinho. Pra mim fazer o sorteio. E vou ver ainda como é que eu faço o sorteio. Gente, deixem nos comentários. Me dá uma ideia como é que eu faço esse sorteio. Porque já tentei cogitar de fazer em live, mas as meninas do zap... Ai, não, Mica, não dá certo. Porque isso e aquilo... Gente, eu não uso... Eu tenho o Instagram, mas eu não uso. Não sei nem usar o Instagram. Dificilmente eu entro... Eita, gente. Como o sol tá quente aqui. Pelo amor de Deus. Olha como é que eu tô. Aí, gente. Eu não sei usar o Instagram direito. O meu marido é quem usa. E dificilmente eu entro, tá? Mas dá uma ideia, gente. Como é que eu vou fazer esse sorteio. Tá bom? Que tô doidinha, gente. Pra mandar esse kit pra vocês. E quero uma fotinha. Quem ganhar, gente. O ganhador. Eu quero que tire uma fotinha. Pra mim colocar na nossa comunidade. Tá? Beijão. Fiquem todos com Deus, meus amores. Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. É... Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Se vai ser de tarde ou de noite. Hoje de manhã. Mas bom dia pra quem é de dia. Boa tarde pra quem é de tarde. E boa noite pra quem é de noite. É, gente. Eu venho... Muita gente tá entrando, né? Tanto nas meninas que eu conheço. No zap. Como algumas pessoas que tão... Me perguntando. Ai, você não vai doar seu cabelo? Ah, teu cabelo não vai ter doado? E outras, né? Umas que não gostam muito de mim. Ficam entrando nos comentários. Falando. Ah, você é uma mentirosa. Ah, você não vai doar teu cabelo coisíssima nenhuma. Você só tá fazendo isso pra ganhar audiência. Gente. Julgar é muito bom, né? Julgar é maravilhoso. Mas vocês não queiram estar na pele. Das pessoas que estão sendo julgadas. Porque eu, gente. Tô sendo julgada. Por uma coisa que eu quis fazer o bem. Entendeu? Eu quis fazer o bem. O rapaz lá, né? Tá com o meu número. Tá com o número da minha menina. Pra quando ele tiver um tempo. Ele confeccionar a peruca. Porque eu não vou cortar o meu cabelo, gente. E deixar lá jogado pra ele fazer. Só no dia que ele bem quiser. No dia que ele tiver um tempo. Não vou, gente. Vocês fazeriam isso? Não fariam. Arrumei, gente. Mandei muitos e-mails pra gente. Aqui de Fortaleza. Só duas pessoas me responderam. Uma me respondeu que não tinha tempo. A outra me respondeu. E mandou eu mandar a foto do meu cabelo pra ela. Mandei vídeo. Aí ele falou assim. Olha, moça. Eu faço. Mas 50% do seu cabelo tem que ser pra mim. E 50% eu faço a peruca dela. Sem cobrar nada. Aí eu falei. Pra mim tá ótimo. Pra mim tá maravilhoso. Não tem problema. Aí convencei com a mãe da menina. A mãe da menina. Ah! O cabelo é da minha filha. O cabelo é pra minha filha. Não posso. Não vou dar, não. Não vou aceitar, não. Aí eu disse. Então pronto. Então você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar. A boa vontade do rapaz. Do outro. Pra ele poder confeccionar essa peruca. Porque, gente. É caro pra confeccionar uma peruca. É caro. Eu não tenho condições. Se eu tivesse dinheiro sobrando. Com certeza eu faria. Entendeu? Mas só porque eu não tenho. E a mãe da criança também não tem. Aí as pessoas ficam me julgando. Gente, não é assim. Ai, mas a menina tá em estado terminal. Sim, sim. O médico deu poucos dias de vida. Poucos meses de vida a ela. Mas eu, gente. Eu não vou me sentir culpada por causa disso. Porque eu tô fazendo a minha parte. Não sei se vocês estão me compreendendo. Eu tô fazendo a minha parte. Agora a mãe dela que não aceitou. O rapaz fazia a peruca pra ela, gente. Em cima do ombro. Ou embaixo. Ou aqui. Mas a metade do meu cabelo sendo pra ela. E, gente. Eu vou ser sincera com vocês. Vou doar, sim. Na hora que o rapaz falar. Por quê? Porque na hora que eu vi aquela menina, gente. Tocou no meu coração. Falou, não. Vou dar o cabelo a ela aqui. Deus tá falando dentro de mim pra me fazer isso pra ela. Aí você... Aí tem gente que diz. Ai, por que você não doou pro Perto é Pão? Gente. O Perto é Pão. A gente doa. E tem cabelos que ficam... Ninguém nem sabe pra quem que vai doar. Entendeu? E, às vezes, dura muito tempo lá. Se eu fosse doar o cabelo. Daqui que eles fizessem a peruca pra menina. A menina não estaria mais aqui. Entendeu? E o meu coração, gente. Tocou pra mim doar pra ela. Entendeu? Na hora que eu vi ela. Eu vi, não. É pra ela que eu quero dar. Entendeu? Porque, gente. Não é fácil você se desfazer de uma coisa que você gosta. Gente. Eu amo meu cabelo. Eu adoro meu cabelo. Mas, pra aquela menina. Eu vou doar o cabelo, sim. Vou, sim. Com certeza. Não resta nem dúvida. Deus sabe do meu coração. Deus sabe o quanto que meu coração é bom. Não sou uma pessoa perfeita. Sou cheia de defeitos, gente. Que vocês nem imaginam. Como qualquer um de vocês. Tá bom? Mas eu sou uma pessoa boa. Tenho um coração bom. Vocês não imaginam o quanto vai ser a felicidade no dia que ele cortar o meu cabelo e eu doar o cabelo pra ela. Mas, infelizmente, tem pessoas que não sabem da situação e ficam falando besteira. Ai, você é mentirosa. Você tá inventando. Gente, eu não preciso inventar nada, tá? Não preciso inventar nada. Não tenho... Não tenho por que inventar. Não é minha índole fazer isso. Não é. Tá bom? E eu não tenho que provar nada. Nada pra quem não acredita em mim. Mas quem acredita, quem já me conhece um pouquinho do canal, sabe a pessoa que eu sou. Detesto mentira, gente. Detesto hipocrisia. Detesto gente que gosta de rebaixar os outros pra se sentir melhor. Ai, mas você faz resenha assim? Faço resenha do que é errado, tá? Faço resenha do que é errado. Jamais vou pegar uma pessoa inocente e tacar no canal. Pra fazer resenha sobre ela. Se ela não fizer por hoje, né? É isso, gente. Pro vídeo não ficar muito extenso. Vou terminando aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus que vocês tenham um domingo esse maravilhoso, tá? Ai, gente. Vai ter o sorteio, tá bom? Só tô esperando aqui eu me recuperar mais um pouquinho. Pra mim fazer o sorteio. Vou ver ainda como é que eu faço o sorteio. Gente, deixa nos comentários. Me dá uma ideia como é que eu faço esse sorteio. Porque já tentei cogitar que fazem live, mas as meninas do zap. Ai, não, Mica, não dá certo. Porque isso e aquilo. Gente, eu não uso... Eu tenho Instagram, mas eu não uso. Não sei nem usar Instagram. Dificilmente eu... Eita, gente, como o sol tá quente aqui. Pelo amor de Deus. Olha como é que eu tô. Aí, gente, eu não sei usar Instagram direito. O meu marido é quem usa e dificilmente eu entro, tá? Mas dá uma ideia, gente, como é que eu vou fazer esse sorteio, tá bom? Que tô doidinha, gente, pra mandar esse kit pra vocês. E quero uma fotinha... Quem ganhar, gente, o ganhador, eu quero que tire uma fotinha pra me colocar na nossa comunidade, tá? Beijão. Fiquem todos com Deus, meus amores. E aí, gente... 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 E aí, gente...